Passo a leitura da ata da sessão anterior, solicitando a assessoria que faça a leitura. Peço a dispensa da leitura. Pedido a dispensa, coloco em discussão a ata, não havendo quem queira discutir, os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovada por unanimidade. Pela ordem, Sr. Presidente. Deputado Nelson Jus. Eu queria solicitar, Sr. Presidente, a inversão da pauta, em virtude desta pauta suplementar em regime de urgência da Comissão Executiva, que trata exatamente das normas referentes ao plano de saúde dos deputados, dos servidores, não tem deputado, infelizmente. Por essa razão, eu solicito o Sr. Deputado. Eu defiro o pedido de inversão de pauta, o pedido da mesa executiva, deputado Rússia Embacre, nosso presidente Edmar Traiano, nosso primeiro secretário. Claro, nós temos a avaliação de constitucionalidade, de adequação jurídica. A questão do mérito nós vamos debater em plenário, que acho que muitos aqui vão querer debater a questão do mérito em plenário, mas era uma questão que nós não podíamos continuar nos furtando de dar o nosso parecer e de avaliar que é esse projeto importante. Então, projeto de lei nº 508, de 2019, regime de urgência, autor, Comissão Executiva da Assembleia, altera a Lei nº 18.135 e consolida as normas referentes ao quadro próprio dos servidores do Poder Legislativo. Relator, deputado Nelson Justo. Sr. Presidente, senhores deputados, esse é um projeto realmente de extrema importância e de grande interesse de todos nós e, principalmente, dos funcionários da Casa, sejam os funcionários efetivos, os funcionários comissionados e também os inativos. Por isso, muito importante a aprovação deste projeto ou o exame deste projeto o mais rápido possível e, daí, o regime em urgência. Esse projeto, é bom que se diga, ele já foi votado aqui nesta Casa, já foi aprovado. Pelo que me consta, até há o ingresso em juízo, porque ele ainda não foi implantado, pelo que me consta, isso é real. Mas a Comissão Executiva manda uma alteração que consolida as normas referentes a esse quadro e altera a lei do quadro de servidores do Poder Legislativo, dando na sua legitimidade da Constituição, nos artigos 27 e 159. O projeto, o nosso parecer é favorável, ele possui algumas alterações e eu, ao invés de ler, todo o parecer, para não tornar um pouco cansativo, eu vou apenas nas alterações que foram propostas pela mesa executiva. No seu artigo 38, o auxílio saúde aos servidores efetivos, ativos e aos comissionados, o pagamento do auxílio saúde poderá ser regulamentado por ato da Comissão Executiva, a fim de prever regras de protocolo, documentos necessários e hipóteses de não concessão. Bom, qual é a alteração? Primeiro, foram inclusos os servidores inativos, também neste caso. Então, além dos ativos, os inativos. E o pagamento será regulamentado por ato da Comissão Executiva, ou seja, a Comissão Executiva regulamentará esses atos. Eu quero também deixar claro que o próprio sindicato já esteve em contato, em reunião com a Comissão Executiva, para chegarem a esse entendimento. Por essa razão, nós exaramos o parecer favorável para que ele tramite na emprenagem. Com eco, é, com eco, é, com eco. Se eu criei isso. Senhor Presidente. Então, para discutir, deputado Tadeu Veneres. Senhor Presidente, o projeto, na verdade, o deputado Nelson Justo está informando que ele está incluindo os inativos. Porque no projeto que está, pelo menos está comigo aqui, senhor Presidente, ele diz no seu artigo 9º, auxílio saúde aos servidores efetivos, ativos e aos comissionados, incluído pela Lei nº 19.782, de 19 de dezembro de 2018. É esse que foi passado aqui. Eu vou pedir vista, senhor Presidente, porque aí nós podemos conversar, inclusive, com o relator e com as pessoas que estão ligadas... Não, ativos e inativos. Sim, o senhor está falando, mas o que está passado aqui é notas sobre a lei em debate. Lei nº 18.135, de 13 de julho de 2014. A lei anterior previa a não inclusão dos inativos? Exatamente. Não previa os inativos. E agora nós estamos incluindo. Ele está em regime de urgência. Vamos fazer uma amanhã às 13 horas. Eu acho importantíssimo que nós avancemos nessa matéria, porque, sem dúvida nenhuma, os nossos funcionários estão aflitos para que nós... Eu sei, deputado Nelson, justo a sua preocupação e a minha também, até porque nós conversamos com o presidente e com a mesa sobre valores e outras coisas. E muitas pessoas estão perguntando, mas e os valores quais são? Então, eu prefiro pedir vista 24 horas só, deputado Nelson. Claro. É importante que fique claro que os ativos, inativos, os pensionistas estão incluídos. Vossa Excelência já pediu vista. Exatamente. Eu quero só dizer que aqui nós não vamos entrar no mérito de valores, porque já fica claro que ele vai ser regulamentado pela Comissão Executiva. Então, vista regimental, deputado Tadeu Vener. Obrigado. E volto a destacar, não estamos falando de mérito e de valores ainda, que eu mesmo estou me resguardando para o plenário para lidar, mas a gente não podia deixar a omissão continuar com os nossos funcionários de carreira, inativos, os cargos comissionados, talvez um dos únicos poderes sem o plano de saúde, que é um direito garantido por lei. Então, eu pautei dessa maneira rápida, resguardando o mérito, para que todos os deputados possam ter oportunidade em plenário de trazer a sua posição e os funcionários vão continuar. Então, agradecer ao deputado Nelson Justo, que relatou numa manhã para que a gente pudesse levar a plenário. E eu convoco já, então, antecipadamente para amanhã às 13h30, uma reunião extraordinária. Entre esse e outros projetos, como o do Refis, que nós precisamos também pautar amanhã pelo prazo exíguo. Eu inverto de ofício também o item 20, já que nós vamos fazer uma reunião mais abreviada hoje, em razão de uma reunião da liderança do governo, a pedido do líder do governo, para quem quiser estar presente, com os deputados da área de segurança pública e aqueles também que querem participar com os movimentos que aí estão sob data base. Então, eu inverto e trago o item 20 da pauta, projeto de lei 311-2019, autor, deputado Ademar Traiano, Plauto Miró, Marcel Micheleto, Romanelli, Tercílio Turini, Gilberto Ribeiro, Gilson de Souza, Requião Filho e Nelson Lersey. Limita a remuneração mensal do governador do Estado, estabelecida na lei 15.433 de 2007, em R$ 33.763 até o mês de dezembro de 2022. Relator, deputado Hussein Bach. Vossa Excelência já fez a leitura do escopo do projeto e nós opinamos pela aprovação do presidente em face da sua legalidade e constitucionalidade, bem como por atender os requisitos regiamentais e de técnica legislativa. É isso, presidente. Para discutir, não havendo quem queira discutir, passo a votação. Aqueles que concordam permaneçam como se acham, os que discordam se manifestem. Aprovado. Vou aproveitar que a gente está com esse pouco tempo, vou botar os dois vetos também, se todos concordam, para a gente fazer uma pauta mais limpeza diária, para a gente deixar uma pauta mais tranquila para as próximas reuniões. Então, inverto também, item 25 e item 26. Item 25, veto número 10 de 2019, autor ao Poder Executivo, veto total ao projeto de lei, número 525 de 2016, de autor do deputado Paulo Litro, que dispõe sobre a presença de farmacêutico responsável técnico no quadro das empresas transportadoras de medicamentos. Relator, deputado Luiz Carlos Martins. Senhor presidente, senhores deputados, nosso parecer é favorável ao encaminhamento do presidente Veto ao plenário desta Casa. Para discutir, não havendo quem queira discutir, coloco em votação relatório, deputado, aqueles que concordam permaneçam como se acham, os que discordam se manifestem. Então, aprovado por unanimidade. Item 26, veto número 11 de 2019, autor ao Poder Executivo, veto total ao projeto de lei 596 de 2015, autoria do deputado Gilberto Ribeiro, que dispõe sobre normas de segurança e proteção contra ataques de animais domésticos e de guarda no âmbito do Estado do Paraná. Relator, deputado Russo Sembac. Senhor presidente, os ditames constitucionais foram seguidos, portanto, essa comissão posiciona favorável ao encaminhamento do presente Veto ao Plenário. É o voto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, passo à votação. Os que concordam com o parecer permaneçam como se acham, os que discordam se manifestem. Aprovado também por unanimidade, mantido o veto. Vamos voltar ao item 1 da pauta, voltar mais um projeto pelo adiantado da hora. Projeto de lei número 46, 2016, autor, deputado missionário Ricardo Arruda, dispõe sobre a doação de bicicletas apreendidas por ato administrativo ou de polícia para instituições beneficientes que as transformem em cadeira de rodas e outros objetos. Relator, deputado Jaco Vosco, um parecer favorável, dia 25, foi adiado pela ausência do relator. Então, coloco novamente, em função da vista, deputado Tião Medeiros não está presente, mas coloco então de volta a palavra ao relator, deputado Jaco Vosco, para complementação de voto. Senhor presidente, eu só gostaria de fazer um apontamento aqui, que eu entendo que esse projeto vai sofrer um prejuízo, porque o deputado que pediu vista do projeto, eu tenho a informação de que ele faria um voto em separado. É evidente que o senhor tem todo o direito de colocar ele na pauta, mas fica prejudicado até mesmo a nossa discussão em relação, em função dessa ausência. Então, eu gostaria de solicitar que a gente pudesse aguardar o retorno do deputado que pediu vista, para a gente poder não prejudicar esse debate, essa discussão. Deputado Jaco Vosco. Por parte desse relator, nenhum óbvio, senhor presidente, podemos aguardar, sim. Então, retiro de ofício, item 2 da pauta. Projeto de Lei nº 365, de 2019, autor, deputado Emerson Bacil, estabelece diretriz de acompanhamento psicológico e escolar nas redes públicas de ensino fundamental e médio, no âmbito do Estado do Paraná. Relator, deputado Evandro Araújo, com parecer favorável com emenda, foi concedido vista também o deputado Tiago Amaral, Tadeu Veneri, Cristina Silvestre e Homero Marquesi. Deputado Tiago Amaral, ou alguns dos que pediram vista com o deputado Tadeu. Como o relator, eu acho que irá confirmar, foi informado que a palavra deverá foi substituída por poderá, se eu não estiver enganado no primeiro ou segundo artigo, eu não vejo inconstitucionalidade, não tem voto separado. Então, volta ao relator, deputado Evandro Araújo. Sr. Presidente, como mencionado pelo deputado Tadeu Veneri, de fato, essa substituição foi feita por meio de uma emenda modificativa. Então, essa palavra que causaria um problema de constitucionalidade foi mudada, deverá por poderá. Quer dizer, não implica uma obrigação ao Poder Executivo, portanto, entendo que está resolvida. Em discussão? Eu queria salvar meu voto contrário por esse projeto autorizativo. Então, coloco o deputado Tiago Amaral. Na verdade, a gente conversou muito com o deputado Homero Marquesi, o deputado Hermerson Bacil, e até na semana passada da mesma forma, mas é completamente contrário a tudo aquilo que eu, pessoalmente, sempre, inclusive, trabalhei e a comissão nossa tem feito ao longo dos anos. Por mais que a gente tente até salvar o projeto, que a iniciativa é importante, a gente já tem, inclusive, um projeto aprovado desse aqui desde 2007, em relação a esse tema. Acho que o tema é de relevância, o tema é importante. Isso, infelizmente, não é o sério da questão. O problema é que a gente não pode fazer um projeto autorizativo aqui, porque é a mesma coisa que a gente dizer para o Poder Executivo que ele está autorizado a fazer aquilo que ele já é autorizado. Então, isso, se ele quiser fazer, ele faz. Então, nós não podemos criar despesa e, ao mesmo tempo, dizer para ele que ele já pode fazer aquilo que ele faz, isso é completamente contra toda a lógica do sistema legislativo. Então, eu não fiz o voto separado, mas eu vou me somar ao deputado Homero Marquesi e, com todo o respeito ao deputado Emerson Bacil e à causa dos nossos psicólogos, que é extremamente justa, não é isso que está em pauta aqui, mas não tem como. Senhor presidente, eu também, extremamente louvável a iniciativa. Mas eu também não posso votar favorável, em que pesa a importância, por tudo aquilo que expressou aqui o deputado Tiago Amaral. Inclusive, em respeito ao deputado, à iniciativa dele, não vou nem cabalar votos ou mostrar alguma posição de governado. Eu, sinceramente, não vejo, não é obrigado e poderá. É inócuo. Então, é a minha posição, com todo o respeito, a iniciativa é importante, então o meu voto vai ser contrário em que pesa o respeito que eu tenho para a iniciativa. Sr. Presidente, é um projeto importante, só que, deputado Nelson Jus, esta Casa já aprovou um projeto aqui, já é lei, que ele é mais amplo do que esse projeto. É uma lei. Aí tem lei que pega, tem lei que não pega, e aí eu questiono muitas vezes a minha função aqui, a nossa função aqui. Por que tem lei que pega e tem lei que não pega? Essa lei que nós aprovamos aqui, que coloca psicólogo, pedagogo, enfim, ela é ampla e é especial. Eu estou falando isso porque é um projeto, inclusive, de nossa autoria, na época, e foi aprovado por essa Casa. Foi feito e contribuído por especialistas da área, foi um trabalho árduo e se tornou lei, mas até hoje não pegou, infelizmente. Então, eu também não posso votar favorável, porque estaria votando, não contra o deputado Emerson Bacil, pelo contrário, é louvável a iniciativa dele, mas estaria contrário às minhas convicções e à minha formação. Em discussão, deputado Márcio Pacheco. Quero apenas brevemente destacar realmente a importância do projeto, dispensa comentário em relação ao mérito, mas quero até para não ficar, para não ser incoerente no plenário. Votarei por respeito aos psicólogos, votarei por respeito ao deputado Emerson Bacil, que comentou comigo, enfim, apresentou a sua argumentação, votarei em respeito ao relatório do deputado Evandro Araújo e no plenário, evidentemente, se houver discussão, porque o mérito é evidente que sou favorável. Mas já antecipando que, se o governador, que eu acredito que acontecerá um veto, se houver um veto, eu votarei pela manutenção do veto, porque eu também entendo que o projeto, além de uma constitucionalidade questionável, ele realmente apresenta um cenário de inocuidade. Não sei se existe essa palavra, mas é a palavra que o nosso deputado Roussein Bacil disse ali. Poderá? Ou seja, você não tem nenhuma execução que leve realmente à execuibilidade desse projeto. Então, eu vou votar favorável aqui na CCJ, votarei favorável no mérito do plenário, mas se houver o veto do governador, eu votarei pela manutenção do veto, porque eu também tenho essa compreensão. Obrigado, senhor presidente. Para a discussão, estou vendo que formou a maioria, pelo que eu entendi. Talvez transformar o deputado Evandro Araújo num indicativo ao governador, assinado por todos os membros, para que ele estude a obrigatoriedade de um psicólogo que a gente acha tão importante, nós que temos filhos em idade escolar, que sabemos, talvez seja uma opção para um projeto tão importante não acabar num arquivamento. E eu vi a dedicação do deputado Evandro Araújo para construir uma unanimidade, um relatório mudando. O deputado Emerson procurou todos. um projeto tão importante para acabar simplesmente, e eu também concordo, é dificilmente um projeto com dificuldade de iniciativa como esse. O deputado Evandro Araújo com a palavra. Senhor presidente, é compreensível os argumentos aqui apresentados, e obviamente que o apelo do projeto é um apelo político pela necessidade que, de fato, existe da presença desse profissional nas escolas, no âmbito da educação pública do nosso Estado. A gente sabe que há até controvérsia. Tem pessoas ligadas à educação que questionam, mas, no meu entendimento pessoal, há uma pertinência à matéria. E, por causa justamente desse motivo, dessa importância, é que o autor quis trazer esse tema a esse fórum. Matéria muito similar já apresentada, como mencionada pelo deputado Luiz Carlos Martins. E nós tomamos aqui uma postura, senhor presidente, obviamente, de acolher o pedido do autor. Fizemos as modificações para tentar melhorar aqui a matéria. Mas entendo e compreendo os argumentos aqui apresentados, fazendo a ressalva de que, de fato, nós temos que, em algum momento, seja da forma que seja, enfrentar esse tema, para que nós tenhamos, de fato, esse profissional no âmbito das nossas escolas estaduais. Então, não havendo mais quem queira discutir, passo a votação. Aqueles que concordam com o relatório do deputado Evandro Araújo permaneçam como se acha, os contrários se manifestem. Então, um, dois, três, quatro contrários. Um, dois, três, quatro, cinco. Aprovado, não é? Então, aprovado por seis a quatro, com os votos já nominados contrários. Eu pulo o item três, que é de minha autoria, para a gente poder ter mais agilidade, já que a gente está fazendo um mutirão. Então, eu vou votar mais um, deputado Tiago Amaral, para poder liberar para o nosso líder Hussein Bacri o horário tão importante nesse movimento que nós estamos acompanhando dos funcionários do nosso Estado. Então, item quatro, projeto de lei 321-2017, autor, deputado Márcio Pacheco e Evandro Araújo, proíbe a inauguração e a entrega de obras públicas incompletas ou que, embora concluídas, não estejam em condições de cumprir aos fins que se destina. O relator, deputado Mário Marquesi, com a palavra. Senhor presidente, o nosso voto é favorável. O projeto realiza os princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência e também o princípio da publicidade. Há um caso idêntico de um julgamento da ação direta de constitucionalidade pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, da Lei nº 2.406, de 2018, no município de Porto Alegre. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que a lei não cria novas atribuições ao Poder Executivo, não há qualquer aumento de despesa, tampouco alteração de rotina administrativa e que há realização dos princípios da moralidade, da probidade e eficiência e da boa administração. Eu complemento aqui que não se vislumbra a violação com a competência legislativa privativa de qualquer poder do Ministério Público e do Tribunal de Contas, uma vez que o projeto não estrutura ou otorga atribuição específica a qualquer órgão. A propósito, o projeto não determina uma ação ao destinatário, mas um não fazer, uma omissão. O projeto também não disciplina o que os poderes e órgãos constitucionais têm de particular como a função judicante do Poder Judiciário, mas os alcança no exercício dos poderes e deveres da administração pública estadual. Eu já disse aqui algumas vezes que não estou entre aqueles que defendem que a fixação de toda e qualquer determinação ao poder depende de projeto de sua iniciativa. Como eu disse, também ratificar esse raciocínio inviabilizaria o exercício legislativo por parte dessa Assembleia, já que toda lei envolve um dever ser. Eu também não me filio entre aqueles que defendem que o projeto de lei de deputado não pode criar despesa, mas ressalvo que não é o caso desse projeto, porque esse projeto não cria despesa, não tem desembolso. E trago um caso análogo, um julgamento do Supremo Tribunal Federal, em que há entendimento muito parecido. Vale observar também que diversas cidades e estados do país já aprovaram projetos semelhantes, como Curitiba, Porto Alegre, Campo Grande e Minas Gerais e Rio Grande do Norte. Sugerindo aos autores que tentem só diminuir um pouco a subjetividade do último artigo, que diz que a obra não pode ser inaugurada quando os serviços não estiverem funcionando adequadamente, porque isso é muito subjetivo, mas voto pela constitucionalidade do projeto. Dá para discutir. Deputado Tiago Amor. Sr. Presidente, eu teria algumas ponderações a serem feitas. Evidentemente que o mérito é absolutamente importante. Então, eu vou pedir vistas, até para que a gente possa continuar as discussões na próxima sessão, em função até mesmo do adiantado da hora, e já faço todas as avaliações que eu acho necessárias que sejam feitas. Então, vista regimental concedida, vou encerrar a nossa reunião, convoco amanhã a extraordinária para as 13h30, para que a gente possa votar os projetos, tanto dos servidores, para que a gente possa debater o mérito em plenário, quanto à pauta já garantida do nosso projeto que tem vínculo com o refis, vamos chamar assim. É, eu quero agradecer a Vossa Excelência, porque vários dos deputados que aqui estão fazem parte da frente parlamentar do servidor aí, e vão discutir um tema que Vossa Excelência está convidado, que é de real importância. Então, agradeço a sua compreensão, e se Vossa Excelência quiser fazer amanhã às 13h30, nós estamos à disposição. Mais uma vez, obrigado pela colaboração. Então, declaro encerrada a nossa reunião ordinária da CCJ. Legenda Adriana Zanotto